Noventa e nove ovelhas há, seguras no curral, mas uma longe se afastou do aprisco pastoral. A errar nos montes de terror, distante do fiel pastor. Distante do fiel pastor. A errar me arreplicou, pertence-me a fugaz. Vou ao deserto procurar, a ovelha que ouço em dor gritar. A ovelha que ouço em dor gritar. Por toda estrada, adonde vem, que sangue enxergo ali. Busquei a ovelha com dolor, o sangue meu verti. Ferida, vejo a tua mão. Angústia encheu meu coração. Angústia encheu meu coração. Vem da montanha, aclamações, é a voz do bom pastor. Ressou em notas triunfais o salmo vencedor. E os anjos cantam lá nos céus. A errante já voltou a vez. Aleluia, aleluia, aleluia. A errante já voltou a vez.